Quando eu te conheci Se longe estou feliz é porque vocês abertam De mim que não há prazer passar E vergonha vai perceber Que eu sou seu que faz viver Que eu tô contando e fico de amar também Nós nascemos um no outro E não dá pra resistir Quando tocamos um no outro Eu fico como se tivesse só você Pra pensar que eu falo por aqui Que eu tô contando e fico de amar também Nós nascemos um no outro E não dá pra resistir Quando tocamos um no outro Eu fico como se tivesse só você Para pensar que eu falo por aqui Eu sempre esqueço não E vou sem mudar Quando eu te conheci Minha vida mudou pra ela Eu voltei a sorrir Há tempo atrás eu dava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto lugar E assim Senhor, estou feliz Que você está perto de mim Que você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou seu De mais ninguém Ninguém Te amo tanto E sim Me ama também Nós nascemos um no outro E não dá pra resistir Quando tocamos um no outro Amor, amor, igual Eu nunca me Eu fico como se tivesse só você Para pensar que você Para pensar que eu falo por aqui Que você está perto de mim Que você está perto de mim Que você está perto de mim E não dá pra resistir Quando tocamos um no outro Amor, amor, igual Eu nunca me Eu fico como se tivesse só você Para pensar que eu falo por aqui Que a gente esquece Que o amor tem lugar Minha vida mudou pra mim 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 Minha vida mudou pra mim